Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historia Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DULS com mais 5 minutinhos de guerra E hoje vou falar sobre um tema relacionado aqui a game design, mas vou misturar um pouquinho as coisas Eu sou um cara da área de computação e se você é da área de computação, talvez, muito provavelmente você conhece um cara chamado Kent Beck Ou se você não conhece ele pelo nome, provavelmente você conhece uma das grandes coisas que ele fez Então recomendo você que não conhece a procurar e saber quem é esse cara Há pouco tempo eu tive o prazer de participar de uma conferência, a Conferência Xtreme Programming desse ano Em que ele falou sobre uma nova, não sei se eu chamaria de teoria, uma forma de enxergar as coisas que ele chamou de 3X Esses 3X seriam o Explore ou Explorar, o Expand ou Expandir e o Extract ou Extrair Então assim, eu tive o prazer de conversar com ele depois da conferência sobre os 3X Porque assim, é realmente um conceito que pode ser aplicado em diversas áreas E aí eu conversei com ele como que a gente poderia enxergar o 3X no mundo do game design No mundo dos jogos de tabuleiro Então assim, o primeiro X, o primeiro X aí, o Explore Ele acontece quando você tem uma ideia Então por exemplo, você aí é um designer ou quer ser um aspirante a designer Não quer ser um aspirante a designer, não Você é um aspirante a designer E aí você fala assim, tive uma ideia Então é o momento de você explorar aquela ideia O que é o Explore? É você, o mais rápido possível, tentar explorar aquela ideia e ver se ela dá algum resultado Então no caso de um game designer, seria fazer um protótipo Colocar ou na mesa fazer um protótipo físico Ou na... ou por exemplo no Tabletopia E aí uma coisa que ele fala é o seguinte O Explore, você está verificando se aquela ideia é boa, a validade daquela ideia E aí, justamente por isso, porque você não tem certeza Você tem que procurar investir o mínimo possível no seu Explore Você tem que fazer experimentos, digamos assim, com aquela ideia De forma rápida e barata Tá? Então por exemplo Ah, você teve a ideia e não é hora de você começar talvez a investir na ilustração Ou você a gastar tempo e dinheiro com componentes mais sofisticados Não, é hora de você fazer uma coisa rápida Investir ali um tempo pequeno, um tempo, um recurso pequeno Pra você poder ver se aquela ideia é boa A questão é o seguinte A gente, na vida da gente, a gente vai ter várias ideias Algumas vão ser boas, outras vão ser um pouco menos Outras vão ser excelentes Então assim, pela própria reação que você tiver dentro do seu Explore Você pode... você já vai conseguir diferenciar aí Nossa, é essa ideia que vai pra frente Ou às vezes no caso de um jogo de tabuleiro Pelo reconhecimento de uma editora Do tipo, ah não, esse jogo aqui eu vou investir porque ele vale a pena Então a ideia é que no Explore você, sei lá, trabalhe A maior quantidade de jogos que você puder E aí desenvolva ele o suficiente pra poder apresentar pra alguém Então você vai ter várias daquelas ideias Que estão desenvolvidas o suficiente Mas sem investir um tempo excessivo Ou um recurso excessivo nelas Pra você ir pra fase de Expand Então o expandir é quando você pega aquela ideia E torna ela viável Você tá botando ela na prática Então seria o caso do jogo ser publicado Então quando você tá fazendo o expand Aí sim você vai desenvolver as ilustrações Você vai ver a produção Você vai, digamos assim Intensificar todos os playtests Pra poder refinar o jogo E aí nesse... esse é o momento que você investe mais dentro da sua ideia Então você foi lá, publicou o jogo e tal E aí tá sendo um sucesso E aí vem a fase do expand Que é o que? Você vai expandir Tá? Não Vem a fase do extract Desculpa Vem a fase do extract Que aí você vai pegar aquela ideia Que deu certo, que você já investiu E é a hora de você extrair os benefícios dela Então o que é... O que e quando que é isso no board game? Como por exemplo Ah, você publicou um jogo aqui no Brasil Ah, e você consegue vender ele lá pra fora Isso aí é um extract Ou seja, você com bem menos esforço Você tá retirando o valor daquela ideia Ou você faz um reprint, né? Então por exemplo A gente tem aí no Brasil, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito O Sérgio Halaban A gente vê que vários jogos dele Já estão nessa fase de extract Então ele publicou lá o jogo da fronteira Depois virou Robin Hood Depois virou Sheriff of Nottingham Agora já tem uma expansão Então tudo isso é Ele fazendo mais uso daquela ideia dele Que foi boa Ele investiu E agora é a hora dele extrair A gente viu aí recentemente a notícia Do Quartz Que agora tá recebendo uma versão aí da Disney, né? Isso aí é o extract Tá? Então... Não, isso aí é o... Isso é o extract Tá? Então a ideia é A gente primeiro explora E aí o máximo de ideias que a gente puder É... É... Gastando o mínimo possível Então isso aí é o expand Depois a gente pega aquela ideia Que sobressaiu, né? E aí a gente realmente vai investir mais nela Pra tornar ela concreta Que é onde a gente vai produzir o jogo e tal Isso daí é o... Expand E aí depois a gente vai É... Aquela ideia sendo bem aceita pelo mercado A gente pode tentar É... Extrair mais valor Daquilo ali, né? E aí tá fazendo um extract Publicando o jogo em outro país Fazendo reprints Publicando expansões Extraindo outro tipo de material dali Como sei lá Um quadrinhos dentro da temática, né? Então a gente vê isso daí em várias áreas Tá? Então espero que essa perspectiva tenha sido interessante Pra vocês pensarem um pouquinho Diferente, né? Em como abordar aí Não só como produzir um jogo Mas como pensar numa abordagem É... De realmente você tratar o game design Como uma profissão Por mais que hoje em dia Dificilmente... É... É... Poucas pessoas no Brasil consigam Ter o game design como sua única profissão Certo, pessoal? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau Tchau